O arroz com abacate, os acompanhamentos clássicos do arriaco tradicionalíssimo aqui em Bogotá A luz aqui não está muito boa, não é mesmo? Não está mesmo não O que é esse aqui? Olha o acompanhamento desse aqui Aqui tem arroz de coco com patacones e aqui é um... Cope com queso, que é uma sopa de ame com queso Um nó doido, hein? Vamos provar? Com caparras e preto e vinte chegaram à parte Isso aí é mais doido do que as outras, viu? Ele é mais delicado. Desce que é novo, é muito delicado e também é legal Experimenta antes do creme Tchau.